Fala pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo muito especial feito do outro lado do mundo, lá no Japão pelo nosso amigo Michael Sullivan. O Michael já mora no Japão há mais de 10 anos é um cara muito gente boa e eu fiz um convite ao Michael que ele mandasse aqui pra gente um vídeo contando a sua história do aquarismo no Japão, como é que é o aquarismo lá no Japão como é que funciona o aquarismo no Japão pra que ele dissesse as dificuldades e as facilidades de ter um aquário marinho lá no Japão também os valores adotados lá no Japão e também se ele pudesse mostrar uma loja e o resultado disso tudo tá nesse vídeo, ficou realmente um vídeo muito bacana, um vídeo muito incrível então dá uma força aí, mete porrada nesse like aí porque ficou muito legal mesmo Michael, muito obrigado pelo vídeo, matou minha curiosidade e vai matar a curiosidade de muita gente aqui no Brasil um abração pra você e pra todo mundo aqui do canal e até o próximo vídeo, valeu e tchau tchau Olá pessoal, meu nome é Michael Sullivan, eu fui convidado pra estar participando da história de um aquarista e hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês eu moro aqui no Japão já há mais ou menos 10 anos e o meu hobby no aquarismo ele começou mais ou menos em 2007 quando eu comprei o meu primeiro aquário aqui no Japão mas isso já vem de uma paixão bem antiga quando eu tinha por volta dos meus 7 anos de idade que era em 1997 foi o primeiro aquário que eu vi que meu pai tinha comprado e colocado na nossa casa era um aquário, se eu não me engano, de quínguos na época de muitos peixes coloridos, não me lembro muito bem mas acho que era quínguos mesmo eram os peixes muito bonitos, muito coloridos de água doce e isso ficou marcado na minha memória por muito tempo o tempo se passou, meu pai desfez daquele aquário e nunca mais a gente montamos outro aquário desde lá só ficou mesmo as lembranças e depois que eu vim para o Japão em 2006 aproximadamente já em 2007, já estava com quase um ano no Japão uma cunhada minha, ela comprou o seu primeiro aquário e quando a gente foi lá ver o aquário ficamos apaixonados com o aquário dela também e o que incrível que pareça era de água salgada a gente nunca tinha visto aquele aquário naquela época e aquilo chamou muita atenção naquela época ela morava na província de Nagano e a gente ficou muito apaixonado quando a gente viu aquele aquário e resolvemos também entrar no hobby e montar o nosso primeiro aquário e naquela época nós não tinha muita informação não tinha aí o pessoal do YouTube não havia nada disso, que era 2006, 2007 então não havia muita informação principalmente no Japão naquela época que nós era mesmo leigo mesmo de totalmente da história do aquarismo então nós fomos numa loja de um japonês uma loja pequena e a gente acabamos, adquirimos um aquário e fomos nessa loja lá para perguntar como fazia e ele deu as primeiras informações nos vendeu o sal mostrou mais ou menos como que se fazia a água e a gente colocamos aquela água no aquário ali deixamos ciclando ali mais ou menos aí umas duas semanas umas três semanas, se eu não me engano voltamos na loja para comprar os peixes aí nós compramos os peixes na época, se eu não me engano eram o Ocelaris, o famoso Nemo que foi o primeiro peixe colocamos no aquário só que o problema é que como a gente não tinha informação nenhuma, o dono da loja não passou para nós a informação e se passou nós não entendemos também talvez ele pode até ter passado a gente não entendeu a informação nós não sabia nada de ciclagem nós não sabia de troca parcial incrível que pareça nunca troquei a água do aquário nunca fiz a TPA a famosa TPA nunca tinha feito então, esse aquário ficou com a gente durante aí uns cinco, seis meses sem ter TPA, sem ter nada então, e os peixes não morreram não morreram os peixes e os peixes ficaram lá até peixe um peixe que nós comprávamos que é aquele famoso Gil eu não sei o nome agora dele mas aquele famoso Gil da história do Nemo é um peixe que eu sei que ele é bem sensível mesmo a gente comprou aquele peixe e aquele peixe ficou com nós um bom tempo acabou que ele chegou a morrer com certeza deve ser por causa disso falta de nutrientes talvez amônia porque a gente nunca fez nenhum teste não sabia de nada zerado de aquarismo e como aqui no Japão é um país onde as pessoas a carga horária de trabalho é muito grande e você entra em uma empresa aqui no Japão e assim, se caso a produção ou o pedido acaba eles te mandam embora então por causa disso a troca de fábrica é muito grande então a gente troca muito de cidade e em uma dessas trocas de cidade a gente achou muito difícil estar trazendo aquário aí a gente acabou passando ele para uma outra pessoa e daí nós acabamos que nós paramos por um tempo no aquarismo, né? em quase 2009 mas já não tinha mais o aquário e daí para frente ficamos um bom tempo sem aquário só em 2015 final de 2015 para 2016 foi que a gente começamos a pensar em aquário de novo que eu trouxe um aquáriozinho um nanozinho mini bem pequenininho se eu não me engano era 30 por 30 por 30 era um cachotinho bem pequenininho que inclusive eu tenho até ele ali eu guardo os materiais tudo dentro dele e aí eu trouxe esse aquário aqui e deixei ele na janela da minha casa sem água, sem nada e fiquei namorando esse aquário um tempão em 2016 eu resolvi ir em uma loja junto com a minha esposa e lá olhando os peixes e vendo aquilo tudo e falei, né? e aquela paixão que já estava aquele amor aquele gosto que você tinha pelo aquarismo já estava aí no coração e quando eu vi eu falei vou levar um aquário desse pequenininho aqui só para enfeitar lá em casa aí trouxemos um aquário pequeno inclusive ele está aqui depois eu vou estar mostrando para vocês agora eu uso ele somente com corais e esse aquário aí esse aquário eu comecei a mexer com ele mas aí eu já comecei a procurar informações só que aí já agora em 2016 né? quando eu entrei no YouTube para saber alguma informação sobre o aquário eu tomei um susto porque havia muita informação né? havia muita turma boa muita galera boa aí que passou informação assim sabe? que a gente ficamos assim muito muito seguro para estar mexendo com o hobby novamente e agora com informação diferente do que da época que a gente começou a primeira vez e aí a gente começou a entender que o aquário tinha que ciclar esse rapaz dessa esse japonês que é um japonês de uma lote de aquário bem pequena que tem aqui na minha cidade ele começou a ensinar a gente também a dar umas informações na época até eu queria trazer um Nemo antes de ciclar o aquário ele falou não, não não pode tem que esperar ciclar o aquário como eu não sabia muito bem disso achei que era só colocar água e trazer o peixe e compramos peixe em Pono e ele falou não você tem que esperar mais ou menos um mês para estar colocando até falei poxa vida eu tenho que esperar um mês para colocar o primeiro peixe no aquário mas aí eu tive que aprender a ter paciência aí eu trouxe o aquário deixei ele ciclano aí ele me ensinou que tinha que formar biologia inclusive ele até me ajudou a acelerar um pouco da biologia ele tirou a biologia do aquário dele a cerâmica já dele com biologia e tudo colocou no meu filtro externo que o aquário que eu estava montando na época esse aquário que eu tenho aqui de 27 litros com filtro externo e aí ele já colocou biologia já veio com aquário com biologia e tudo mas como eu tinha que colocar o substrato as coisas todas aí não deu tinha que esperar mesmo ciclar um tempo e aí quando eu trouxe os primeiros peixes depois de um mês e aí o negócio começou a andar começou o negócio a ficar bonito aí trouxemos os primeiros corais aí eu comprei também o ocelaris também na época o ocelaris e o ocelaris e aí o negócio começou a funcionar e o negócio começou a ficar gostoso aí quando eu voltei na loja dele para estar falando com ele que estava tudo andando bem ele mandou levar também um teste na época um pouquinho de água para ele fazer o teste do aquário como eu não sabia fazer teste nenhum ele pediu para levar água aí levamos ele fez um teste de amônia lá aí ele falou que o aquário estava bom não tinha amônia amônia estava zerada estava tudo bonito que o aquário estava andando bem aí quando cheguei lá tinha esse aquário grande de 1,40m ele é 1,40m ele tem 30 de 1,40m de comprimento 30 de largura e de altura ele tem 40 então eu olhei e vi o aquário era grande e na mesma hora eu já resolvi a estar trocando o aquário por esse aquário maior aqui e aí eu trouxe esse aquário para casa na época e aí a gente começamos a fazer a montagem desse aquário aqui e aí esse aquário a gente fez ele de filtro externo na época coloquei dois filtros externos na época um do lado direito e um do lado esquerdo e aí a gente começamos a estudar foi quando a gente conheceu o Vinicius do Aquário Semirana que nos deu um apoio através dos vídeos que ele fez deu um empurrão muito grande para ajudar a gente no aquarismo outros amigos que a gente também tem que a gente acompanha no aquarismo no Brasil são pessoas que tem conhecimento fora de sério que traz uma instrução muito grande eu até quero aproveitar a oportunidade para paravelizar todos eles e dizer para eles continuar mesmo fazendo esse trabalho que eu sei que é um trabalho que às vezes não dá muito retorno em termos financeiros mas vocês podem ter certeza que o aquarismo cresce com o trabalho de vocês e por isso não pare continue fazendo se eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês foi porque eu fui incentivado através dos vídeos que vocês postaram aí no Youtube e que me fez eu aqui do outro lado do Japão do outro lado do mundo quer dizer do outro lado do mundo está fazendo parte desse hobby junto com vocês então essa é um pouco da minha história então eu tenho aí mais ou menos um ano e pouquinho no aquarismo ainda sou novo por isso a gente não tem tanto conhecimento mas o pouco de conhecimento que temos que aprendemos com vocês foi o bastante da gente estar mantendo aí esse aquário então agora eu vou estar aproveitando a oportunidade para estar mostrando para vocês um pouco do meu aquário esse aquário aqui é um aquário que tem 1 metro e 40 de largura ele tem 30 de profundidade e de altura ele tem 40 centímetros quando eu comecei esse aquário eu comecei ele em um aquário misto coloquei bastante coral na época que eu quero até aproveitar coral no Japão chama sangô se caso eu falar sangô no meio da filmagem aí você sabe que é coral porque eu costumo confundir sangô e coral eu falo os dois misturo tudo então eu coloquei bastante coral e também peixes também e eu vi que tinha um pouco de dificuldade para estar lidando com tudo isso porque o equipamento que eu tinha preparado nessa época não era tão eficiente para isso então eu separei eu fiz um aquário somente com corais e depois deixei esse aquário maior aqui para estar colocando mais peixes porque eu acho muito bonito os peixes então eu quis colocar os peixes e esses peixes que eu coloquei que é aquele hepatos que está ali tem o hepatos eu tenho o powerbrew eu tenho aquele listrado lá que está na conta que é o mais novo que eu coloquei e inclusive eu peguei o nome dele mas já esqueci o nome dele eu não consegui gravar o nome dele e estamos aí também temos aqui um ocelaris aqui que está aqui escondidinho no anêmona aqui no canto aqui eu deixei somente essa anêmona aí tem quatro quatro corais aqui tem essa anêmona que está aqui e tem mais outros mas esses três corais que está aqui também que na verdade me foge o nome desses corais que está aqui mas aqui eu tenho pouco tem um six line aqui também está aqui bem pequenininho aqui está aqui atrás bem bonitinho eu gosto muito desse six line que foi até uma opção da minha esposa que na época quando eu fui lá ela viu ele lá e gostou dele eu acabei trazendo ele então nós estamos mais ou menos com cinco cinco peixes seis peixes seis peixes nesse display aqui então como esses peixes aqui eles crescem muito então eu achei melhor deixar porque quando eu trouxe a Dory que é o Arpato quando eu trouxe ela ela era muito pequenininha mas olha aí ela está comigo mais ou menos quase um ano e ela cresceu tanto que a gente até assusta quando a gente olha para ela todos eles estão muito grandes o Elotang está ali bem bonito todo mundo gosta daquele Elotang está bem grande também o Power Brew também está bem grandão eles são um pouco medrosos chega perto do aquário e eles se escondem então temos aí um pouco de rocha uma quantidade razoável para estar dando mais espaço para eles eu optei em não colocar muita rocha para dar espaço mas coloquei rocha o suficiente como eu aprendi com vocês do aquarismo no Brasil precisa de bastante rocha para estar fazendo também a biologia então tem bastante rocha tem bastante cascalho também aqui no fundo assim no substrato que está fazendo essa biologia e nós também temos o nosso sumping que aí eu troquei tirei o filtro e eu coloquei o sumping então eu vou estar mostrando um pouquinho também vocês aí a nossa casa de máquina então pessoal agora aqui é a minha casa de máquina como eu disse para vocês na verdade eu tinha usado dois filtros externos e depois eu optei em colocar o sumping que é o melhor sistema de filtragem que realmente eu acho também eu tive alguns estudos e acabei chegando à conclusão que o sumping é o melhor sistema de filtragem então a dificuldade no Japão é você arrumar uma pessoa para fazer todo esse processo para vocês eu comprei esse aquário como esse aquário graças a Deus era um aquário de acrílico então eu consegui fazer um buraco nele e conseguir adaptar todo o sistema de filtragem para colocar o sumping a nossa dificuldade no Japão mais é você estar procurando uma pessoa para estar fazendo todo o sistema para você montar um aquário colocar para você um sumping fazer toda essa preparação não tem aí o que eu tive que fazer eu tive que aprender entendeu a força então eu fui aí fui correr atrás de vocês aí através do YouTube fui vendo os vídeos aprendendo e acabei que eu fiz todo o sistema de filtragem através do sumping então eu fiz esse trabalho todo aqui então aqui está né o sistema de filtragem a descida ela desce por aquele cano ali né e depois ela passa aqui por dentro aqui e depois ela vem aqui para o sumping né aí aqui eu optei em colocar essa caixinha para que não pudesse o perlão não caísse na água né porque também aprendi que o perlão na água também ele pode tá fazendo a amônia subir e assim a sujeira fica na parte de cima mais grossa e depois vai caindo para a cerâmica somente a água normal não a sujeira grossa né aí passa para essa primeira etapa que coloquei eu optei em colocar bastante cerâmica então eu coloquei um cascalho mais grosso poroso de granometria bem grossa mesmo se é granometria 3 se tem maior do que isso é um cascalho bem grosso aí depois eu coloquei a cerâmica normal mesmo que todo mundo aí no Brasil usa bastante dessa cerâmica eu não sei o nome dela mas é uma cerâmica muito boa então eu optei de encher a primeira e a segunda lá embaixo eu coloquei ainda mais cascalho ainda eu tenho lá bastante cascalho lá no fundo também eu tenho uma rocha bem grande que eu uso lá assim todas as minhas rochas são rocha natural eu coloquei mais uma rocha lá e como aqui pessoal o skim é muito caro então eu comprei esse skim e é um skim bem barato eu paguei barato nesse skim aqui no Japão porque os skim aqui no Japão é bem caro depois eu vou estar falando de preço para vocês mas é muito caro mesmo não é só no Brasil não aqui também até que peixe coral essas coisas ainda você encontra barato mas quando se fala de equipamento você pode tirar o dinheiro do bolso porque é muito caro então eu comprei um skim simples que é um 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 sistema não sei o nome dele é aquário system system que é o nome desse skim aqui é um skim muito comum esse skim e aí só que ele está fazendo o trabalho dele muito bem aí eu tenho uma bomba de recalque de dois mil de dois mil e trezentos horas essa bomba de recalque aqui eu tenho dois termostatos um está aqui e o outro está aqui para dar conta do aquário e também como eu estava vendo também um vídeo do nosso amigo lá do aquarismo Riffpilot né ele deu até a ideia mesmo de estar colocando dois termostatos e caso um falhar o outro ele 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 dá conta do aquário então eu achei melhor fazer isso mesmo coloquei aqui dois termostatos eu tenho aqui minha boia da minha bomba de reposição então a minha bomba de reposição ela fica aqui aqui a minha bomba de reposição então toda vez que a boia abaixa a bomba aciona e aí passa por ali dentro do móvel e acaba caindo a água doce aqui dentro do aquário né aí já vai para dentro do sampa e a água doce aqui né aí eu tenho já mais essa bomba que é uma bomba de filtro externo que eu tinha aqui em casa aí o que eu fiz então eu posso encher essa bomba de cerâmica também e aproveito para estar utilizando ela como chile então ela manda a água para o chile e depois ela retorna essa água para dentro do meu sampa então eu uso mais como bomba então eu tenho mais essa aqui e do lado de cá onde está minha bomba de reposição não sei se vai dar dano para ver direitinho eu tenho também mais um filtro esse filtro é um filtro externo ele está cheinho de biologia está cheio de cerâmica e eu uso ele somente para biologia somente para cerâmica então eu uso ele também junto com o meu sampa é um filtro para o aquário de 150 litros então eu já coloquei aqui está o meu chile tem esse chile aqui que agora eu desliguei ele eu só ligo ele no verão porque aqui é muito quente não precisa muito como aqui agora é inverno a temperatura está menos 1 então a gente usa mesmo somente os termostatos então o chile pode ficar desligado a água fica passando lá através da bomba lá mas ele fica desligado então temos um chile aí para o verão então pessoal esse aí é o nosso sistema de filtragem a água é bem cristalina vocês podem estar vendo aí na filmagem a água está bem cristalina mesmo a coluna da água também é bem cristalina está com um pouco de comida ali vou fazer um pouco de comida para eles então a água está bem cristalina aproveitando então vamos falar um pouco de preços olha esse esse hepatos ele está custando aproximadamente 7 mil em Rens aqui no Japão eu fiz os cálculos aqui deixei anotado aqui para não estar falando para vocês em reais para vocês ficarem sabendo então o hepatos ele custa 7 mil reais que ele custa 62 dólares e no Brasil ele custa 187 reais é o hepatos que vai estar 187 reais o dinheiro convertido mas aqui no Japão ele custa 7 mil em Rens o Nemo o Ocelaris ele é mais um pouco mais barato porque como é de grande quantidade é fácil então ele está custando 31 dólares que é aproximadamente uns 3 mil em Rens aqui no Japão que aí no Brasil vai dar 93 reais o Elotang o Elotang que é o famoso todo mundo gosta todo mundo gosta do Elotang acho que não vai dar para filmar não porque ele é muito medroso ainda mais chega perto e já fica para morar está lá atrás da rocha mas está bom mas vamos lá o Elotang ele custa 80 dólares 9 mil ele é vamos lá para a parte para a parte mecânica aqui vamos lá para a parte da filtragem esse Skimmer eu paguei nele aproximadamente 15 mil em Rens né 15 mil em Rens né e convertido a dólares vai dar mais ou menos aí uns cento uns 120 dólares mais ou menos 120 dólares mais ou menos vai custar aí por volta aí de uns 300 350 reais mas eu tirei aqui um Skimmer um Skimmer um Skimmer mais ou menos não dos Skimmer bons um Skimmer mais ou menos deixa eu ver aqui onde eu coloquei o Skimmer aqui está aqui um Skimmer um Skimmer da Aqua Aqua Excel de 200 e 2.500 litros hora ele vai custar mais ou menos 300 dólares que seria 900 reais aí no Brasil então um Skimmer mais ou menos de 2.500 hora ele sai aqui por 900 reais que seria né 300 dólares agora vamos para o papai da luminária olha essa luminária eu tive que fazer ela eu ganhei ela de presente de um amigo meu ele me deu essa luminária de presente de aniversário essa central e ali eu tenho mais três luminárias pequenininhas que quando eu montei o Aquário pela primeira vez eu comprei elas elas é apenas uma fita de LED parece mas é luminária feita para Aquário não fita de LED elas ficam dentro de um tubo não sei se no Brasil tem dela mas eu estou aproximando para vocês verem ela fica dentro de um tubo deixa eu estar dando para vocês verem então eu tinha três dessas e aí eu tinha montado aqui aí eu ganhei essa luminária grande que um amigo meu ele me deu de presente de aniversário pessoal uma luminária aqui hoje é de uma marca boa vamos pôr aquela 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 marca Maxpec essa luminária ela está saindo aqui hoje em termos de uns 3 mil dólares mais ou menos ou 2 mil e 500 dólares uma luminária de 1 metro e 20 então ela é muito grande muito caro também e ela sai em torno de mais ou menos 6 mil reais acho que é a mesma coisa o mesmo preço que está no Brasil então eu ganhei essa luminária é a luminária mais barata então eu acabei colocando ela montando aí eu fiz essa luminária foi toda montada por mim aqui em casa mesmo como todo o projeto do aquário também né todo esse projeto do aquário do jeito que ele está aí todo montado eu comprei esse móvel numa loja aqui de usado eu coloquei esse aquário em cima desse móvel e fiz toda a montagem fiz a luminária ali e coloquei nessa fita de nylon aquela fita de anzol e aí não dá dá para dar uma estética melhor né olhando de longe quase não se vê né então pessoal então esse aí é o meu aquário todo o meu sistema toda a minha montagem como eu disse a princípio tem uma dificuldade muito grande aqui no Japão é diferente do Brasil não temos um profissional que pode estar fazendo todo o sistema para nós se tem eu não tenho conhecimento então tudo que tem que ser feito aqui tem que aprender através da internet através né aí do site né através de estudos aí que vocês têm postado e aí a gente vai tocando hobby para frente estamos com o aquário já aí mais ou menos um ano estava bonito tivemos algumas percas durante a caminhada que nos trouxe muita tristeza não era o nosso pensamento né mas aconteceu e a gente ficava muito triste mas a gente foi aprendendo e agora a gente está mantendo aí esse aquário está bem bonito e a gente está bem satisfeito com todo o trabalho já estamos chegando já na loja que é aquarismo né aquavil incrível que pareça agora são seis horas da noite vamos ver se ela está aberta não sei se ela está aberta hoje ah, ela está aberta essa loja aqui bem pequena mas é uma loja que tem bastante coisa está aberta daqui a pouco nós vamos entrar lá para nós dar dando alerta aquavil é o nome da loja vamos lá ver então pessoal nós estávamos aí nós estávamos aí na loja aquavil nós vamos dar entrando lá para nós ver como que é que que é lá dentro vamos lá aproveitando aí estamos aqui com já um aquário de sangu já na porta aqui do lado de fora gente está três graus aqui fora e ele mantém esse aquário aqui do lado de fora claro que ele tem um sistema de aquecimento né mas já fica aqui como vitrine mas vamos entrar lá dentro vamos lá dar uma olhada vamos entrar esse aí é um display aonde ele coloca algumas mudas então você pode estar observando aí que tem várias mudas aí dentro esse é um mudário aí ele coloca umas mudas aí então ele vende no preço mais acessível né inclusive até o preço está aqui ó 2.800 2.800 ienes né qualquer um que tiver dentro desse lado do aquário do lado de lá 3.600 ienes tem um outro mudário aqui mudário mais pequeno esse mudário aqui já é um mudário já de um dos corais um pouquinho mais caro e tem mais aqui vamos lá olha aí tem Xenia Tri outros corais aí inclusive alguns que já acabaram de chegar né bastante carpet aí carpet green vale falar que ele é especializado mais em corais né do que em texas isso mais em corais do que em texas agora vamos ali para onde tem corais duros então aqui já são corais duros bastante corais duros aí inclusive os preços não são muito bons são bem caros corais duros aqui aí é 100 dólares mais ou menos cada um nós temos também a parte de peixe né a parte de peixe aqui em cima tem o nome deles né ele coloca o nome deles aqui em cima aqui que você pode estar vendo tem o nome deles aqui em cima tá tudo em japonês todos os nomes são japonês aqui embaixo também tem as monzelinhas tem mais monzelas bastante monzelinha aqui embaixo aqui aqui também tem alguns demos tem uns maiores eu não sei como é que é aí mas aqui nós chamei de fogo esse aqui é um fogo aí já não sei como é que é o nome dele já aí no Brasil né tem alguns osselários aqui olha o tamanho desse bem grande esse aqui hein deve ter aí uns 15 a 20 centímetros bem grande dá pra fazer colocar até uma aquaria no boleto o preço dele não é muito bom não gente ó 24 mil mais ou menos aí uns 24 mil 200 dólares 200 dólares 200 dólares 200 reais 600 reais aqui embaixo não tem muito pouquinho né isso aqui eu acho que é um dos maiores não fica com os outros não eu vou dar um panorama aqui na loja que vocês estão dando uma olhada esse aqui é o sal que eu utilizo né essa marca desse sal que eu utilizo terceirando que aqui aqui tem os seus testes aqui né da tetra esse aqui ó eu não sei você mas esse aqui ele me recomendou uma vez pra usar pra tratar de íctil né tratamento com cobre esse aqui ó vocês conhecem aí depois deixa no comentário aí esse aqui é um teste de cálcio teste de KH NO2 aqui tem ração também né ração que utiliza aqui essa ração aqui inclusive eu utilizo essa ração aqui essa aqui ó eu utilizo essa ração então como eu falei aqui ó uma bomba de recalque ó bomba de circulação quer dizer só que uma bomba de circulação são mais simples né ela não não tem controlador nem nada né aqui tem algumas vitaminas aqui tem aquele medidor simples né medidor simples né elas vão mudar nem um parodamica aí na lojinha que você está vendo olha aí aqui tem bastante mercaderia aqui bom bastante mercaderia muita coisa boa aí então você que mora aqui em Ogaki Tarui até Memogifo Hashima você pode estar aí também participando com a gente aí ó tem bastante coisa aqui é uma loja pequena mas ela super a nossa necessidade né aí ó pra quem quer plantado também ó água doce ó olha que plantado mais bonito é um produto aquário filtro olha aí olha aí olha os plantados aí ó tem bastante plantado olha a quantidade de aquário água doce tem uma infinidade gente como sempre né aí pra quem gosta do jumbo aí ó olha um bichão aí bonito vamos lá esse aqui seria será o aquele sangocérebro não sei né acho que é o sangocérebro né a tridáquina olha o tamanho dessa tridáquina já tem uns 10 a 15 centímetros gigante tem uma boba aqui que ela tá um um pouco retraída aquele verde ali não sei o nome dele mas aqui ele custa tá custando 8 mil 8 mil 8 mil ienes 8 mil 800 ienes mais ou menos aí uns 80 dólares acho que uns 80 dólares por aí olha o ramo aí ó bonito né só que tá com pouca circulação tá usando somente a circulação da bomba aqui é água doce bastante água doce aí ó o pessoal aí ó tá vendo aqui é aquarismo jumbo o pessoal gosta é aquarismo jumbo de água doce olha que lindo esse menino olha bonito né se eu fosse mexer com água doce só se fosse pra ser jumbo ok olha nossa é lindo ou uns plantados também tô passando rapidinho gente porque muita coisa aqui pra tá filmando senão o vídeo vai ficar muito longo aqui ó os plantados ó pra quem gosta de plantado uma boa opção vocês que moram aqui na região de Guifo vocês podem tá aí quem tá em contato comigo eu eu posso tá indicando vocês aí ó se eu não me engano isso aqui será que é a caradisco não é isso muito de água doce não acho que é uma caradisco esse negócio bastante coisa aí olha esse menino que bonito lindo né mas é dessa aí gente aí tá a loja do meu amigo japonês que tá ali falando com a minha esposa agora ali vocês podem tá aí depois entrando em contato com a gente estamos aqui da região de Guifo como eu disse a loja do meu amigo japonês não é isso não é isso não é isso não é isso e essa aqui é a loja aqua vinho ó ó ó ó desculpa só fica aí com essas imagens aí e a gente vai vai terminando por aqui então todos com Deus e obrigado aí gente e aí e aí e aí e aí e aí